A nossa negociação específica com a Caixa, mais do que nunca, vai ser uma negociação com o governo. Com o governo golpista, com o governo que ataca as empresas públicas, com o governo que quer destruir o patrimônio nacional. Portanto, vamos seguir fortes, conscientes de que sim, é possível impormos uma derrota para esse governo, mais uma. Isso vale para todos os planos de saúde. O governo tem o intuito, é vender o patrimônio público. Nós, nos anos 90, fizemos a resistência. Nós, nos anos 90, seguramos a Caixa, seguramos a Petrobras, seguramos todas as estatais. Mas 2018 não pode ser diferente. Se o governo quer destruir as estatais, nós, empregados e empresas públicas, vamos defendê-lo. E eu sempre tenho que falar, gente, se o governo que estiver nesse país valorizar as empresas públicas, Caixa Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Eletrobras e outras tantas, serão valorizadas. Todos os programas sociais do governo passam pela Caixa Econômica Federal. Se as pessoas de baixa renda têm direito, a habitação, a saneamento, tudo é financiado por bancos como o BNDES, pela Caixa Federal, pelo Banco do Sul, pelo Banco do Brasil. E esse papel social que os bancos públicos têm, que nessa campanha salarial a gente vai ter que discutir muito com a população, eu tenho certeza que nós podemos não só manter o nosso contrato coletivo de trabalho, ter aumento real, mas manter a saúde Caixa, manter a FUNCEF, manter todos os nossos direitos e avançar. Mas nós precisamos dessa disposição de luta. Portanto, a nossa Copa do Mundo, a Copa do Mundo dos nossos direitos começou e nós temos tudo para ganhar. Precisamos, é da nossa unidade, da nossa disposição de luta e da nossa mobilização. Boa luta para todos nós, boa campanha salarial, viva o Saúde Caixa, viva a Caixa Econômica Federal Pública e a serviço do povo e vamos continuar essa luta que nós vamos ser vencedores.